olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal quero trazer pra vocês aqui uma receitinha top de um cuscuzinho recheado de micro-ondas e depois é passadinho na frigideira na frigideira não pessoal na sanduicheira então pessoal agora sem mais enrolação vamos para os ingredientes para essa receita pessoal vocês vão precisar de meia xícara de flocão de milho vocês vão precisar de um ovo e aqui para o recheio eu vou usar tomate orégano cebola e sardinha aqui pessoal nessa nesse bolzinho aqui eu coloquei meia xícara de flocão de milho e coloquei meia xícara de água e uma pitada de sal e agora eu vou colocar aqui o meu ovo aqui pessoal já coloquei aqui o nosso ovo e agora vamos mexer aqui tudo isso aqui muito bem nós vamos precisar também é de uma colher de café de fermento em pó aqui pessoal já mexi aqui o nosso ovo com a nossa massa muito bem e já coloquei aqui a minha colher de café de fermento em pó e agora vamos mexer aqui ó a incorporar aqui todo o nosso fermento e agora pessoal vamos transferir aqui para nossa é o nosso refratário aqui untado e vamos levar o microondas por dois minutos agora vamos ligar pessoal acabei de tirar ali do microondas e olha o nosso é sanduíche de cuscuz ele essa etapa ele já ficou pronto agora eu vou abrir vou desenformar vou abrir ele no meio e vou rechear e levar para nossa sanduicheira e aqui ó pessoal já parti olha tá vendo e agora vamos é rechear aqui ó o nosso cuscuz aqui ó com a nossa sardinha ficou um buraquinho aqui no meio pessoal mas não tem é importância não eu vou colocar aqui é uma rodelinha de tomate para não atrapalhar eu decidi não colocar pessoal vou continuar recheando aqui o nosso cuscuz o sanduíche de cuscuz né olha que delícia pessoal tá bem recheado aqui ó mais ou menos uns 100 gramas de sardinha agora que eu coloquei a sardinha agora eu vou colocar aqui também coloquei o tomate e agora vou colocar um pouco de cebola crua se você pessoal o recheio é da preferência de vocês vocês faz com aquilo que vocês achar melhor agora também eu vou colocar um pouco de orégano que eu gosto bastante o orégano é bom não é pessoal porque o orégano ele é anti-inflamatório então ele é muito bom para a nossa saúde então é muito bom introduzir o orégano aí na nossa alimentação agora vou colocar o outro agora pessoal já coloquei aqui na nossa sanduicheira agora vou deixar dourar de um lado e depois dourar do outro e depois eu volto trazendo o resultado dessa delícia para você aí substituir aí o pão no seu café da amanhã ficar bem alimentado e sem glúten e sem lactose isso aí porque vocês sabem que o glúten ele é inflamatório para o nosso corpo então para quem tá aí fazendo dieta e aqui ó pessoal é dá tranquilamente para comer duas pessoas certo principalmente para quem tá fazendo dieta então isso aqui é uma ótima pedida então não deixe de fazer aí na sua casa substitua o pão por essa delícia agora vamos aguardar e olha aqui pessoal olha que delícia olha que café da manhã maravilhoso que café da manhã perfeito saudável sem glúten sem lactose que fica simplesmente sensacional já ficou pronto aqui o meu sanduíche agora eu vou tirar vou colocar aqui no meu prato pra mim é me deliciar e experimentar com você e olha aqui ó pessoal como que ficou aqui o nosso sanduíche de cuscuz olha aqui por dentro como que tá olha pessoal olha que delícia aqui recheia sardinha boa vega ficou muito gostoso ficou sensacional então o pessoal olha aí como é que tá a situação aí ó olha que delícia agora eu vou é tirar um pedaço e vou experimentar pra falar o resultado pra vocês mas olha aqui olha pessoal como que ficou bem assadinho por cima bem cozidinho por dentro fofinho fofinho sem ficar seco ressecado duro não tá uma delícia pessoa e aqui eu vou experimentar esse pedacinho aqui e falar pra vocês agora pessoal vou experimentar aqui pra vocês verem não é sempre que eu faço isso né mas de vez em quando eu faço pessoal fica uma delícia fica sensacional recomendo muito que vocês façam aí na casa de vocês para tá aí substituindo aí o seu pão no café da manhã então foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares fica com deus e até o próximo vídeo tchau